Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou mostrar para você os principais sinais que podem indicar que a sua energia de prosperidade está bloqueada. Primeira coisa, ah Sérgio, mas como assim? Que história é essa de energia de prosperidade? Energia de prosperidade é só um nome que se dá, ok? Nós podemos chamar de outras coisas também. Mas basicamente nós estamos falando de magnetismo pessoal, ou seja, aquela nossa energia mais densa que é responsável por atrair coisas para nós. Então quais são os sinais que essa energia de prosperidade está bloqueada? O primeiro fator que nós devemos ter em mente, ok? Quando essa energia está bloqueada nós temos fixação no dinheiro. Ou seja, nós começamos a pensar muito mais em dinheiro. Nós começamos a... o dinheiro se torna uma ideia fixa. A fixação é muito maior do que a própria necessidade do dinheiro. Segundo fator. Também esse, muito importante. Despesas inesperadas. Isso já pode também ter acontecido com você ou você vê com outros, ok? Quando nós estamos com a nossa energia financeira bloqueada, não raro nós temos diversas despesas inesperadas em momentos que nós estamos para receber valores. Vou aqui dar um exemplo, né? Isso eu já vi acontecer muitas vezes. A pessoa está lá, mês tal, por exemplo. Ah, daqui a dois meses eu vou receber um valor X e isso vai resolver um monte de coisa. Eu vou fazer aquele projeto. E tudo vai se encaminhar. Quando chega naquele período é um parente que fica doente, tem uma despesa inesperada, ok? E de repente todo aquele dinheiro simplesmente flui para novas despesas. Esse é um dos sinais mais clássicos que a pessoa realmente tem algum bloqueio energético que está afetando a parte financeira dela. Um outro sinal que eu vou colocar como o terceiro sinal no caso é a quebra dos símbolos da prosperidade. Todas as pessoas têm determinadas coisas que para elas servem como um símbolo de prosperidade. Na nossa cultura, por exemplo, é muito normal que as pessoas entendam que o carro é um símbolo de prosperidade. E não raro, conforme a pessoa vai melhorando, ela sempre vai trocando de carro para mostrar aquele seu novo grau de prosperidade. E quando nós estamos com a energia financeira bloqueada, os nossos símbolos de prosperidade começam a entrar em pânico, começam a dar problema. Então não raro. Pegando aqui o exemplo do carro. O carro começa a dar problema direto, ele começa a quebrar direto. Já é uma manifestação, é uma externalização daquela nossa percepção de desequilíbrio dentro da área financeira que já indica um bloqueio. Quarto sinal. O quarto sinal é o não retorno de propostas. Dando um exemplo aqui. De repente a pessoa vende um produto ou vende um serviço e o serviço é muito bom. Ela sabe que tem um serviço bom, sabe que tem um produto bom, sabe que está num preço justo, faz a divulgação e no entanto não tem o retorno. Isso já indica um desequilíbrio dentro do nosso campo financeiro. Um desequilíbrio muitas vezes relacionado a eventos energéticos. Sobre essa questão do magnetismo pessoal, no futuro eu vou falar de uma forma mais aprofundada sobre o tema. E essa questão do não retorno de respostas e tudo mais também pode se dar, por exemplo, com um profissional. Um excelente profissional com dificuldade de se encaixar dentro do seu campo profissional. Ele é bom, ele sabe que é bom, tem boa formação, tem boa experiência, conversa bem, acredita que vai bem nas entrevistas, mas tem alguma coisa que não encanta e faz com que essa empresa chame outras pessoas. O quinto sinal que eu percebo muito através da experiência, quando nós estamos com a nossa energia financeira bloqueada, é dificuldade em ver alternativas. Nós começamos a nos tornar cada vez mais centrados nas mesmas respostas, a pessoa reage sempre da mesma forma diante de alguns estímulos, ok? Por quê? Porque a nossa energia está se estagnando, ela não está em movimento, então a pessoa tem dificuldade em encontrar outras saídas. Este também é um sinal bastante característico e bastante comum. E o sexto sinal que mostra que a nossa energia pode estar bloqueada dentro do campo da prosperidade é a baixa autoestima em relação a questões financeiras. A nossa descrença na nossa capacidade de encontrar soluções. Quando a nossa energia está bloqueada dentro do nível financeiro, com o tempo a pessoa vai desenvolvendo uma insegurança muito grande quanto a própria capacidade. Então, estes são seis sinais que mostram que a sua energia pode estar bloqueada dentro do campo financeiro. Ah, Sérgio, mas como ter certeza, como saber? Primeira coisa, observe quantos desses sinais estão presentes. Um sinal ou outro pode ter diversas explicações, mas quanto mais houverem, ok? Maior a necessidade de você procurar um radiestesista que seja especialista e que possa lhe orientar. Então, até o próximo vídeo e muito sucesso em sua vida!